E aí, mulher, tudo bom com vocês? Comigo tá mais ou menos, mas bora se animar, porque eu não tô com tempo pra depressão. Porque olha o modelo que tá na minha casa, minha gente. Lindo, maravilhoso, perfeito. Só que não, né? Tá tudo virado, minha gente. A casa tá toda virada, o fogão tá sujo, cheio de olhos. Essa pia, como sempre, né? Cheio de bagunça, sujeira, de louça suja, né, minha gente? A minha cama tá toda virada. Tá tudo fora do lugar nessa casa. Então, gente, eu nem tenho tempo pra depressão, como vocês estão vendo aí. Então, já bora fazer uma merenda, né? Que é pra gente se animar, pra gente conseguir, né? Repoiar as energias pra poder ter força, gente. Pra poder arrumar a casa, porque tem muita coisa pra fazer. E, sinceramente, trabalho de dono de casa parece que trabalha mais do que prender de obra, minha gente. A gente não fica pra trás, não, viu? Porque os perrengues de dono de casa é pesado, viu? E daí, pra fazer a minha merenda, fazer uma tapioca, meu povo. Porque eu gosto de comer tapioca bem cedo, né? Tapioca ou cuscuz, né? Que é a merenda que sustenta a trabalhadora de dentro de casa, gente. Porque outra merendinha, hein, 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 não dá certo, não. Eu já botei aí meu tapioca, tenho a manteiga. Botei meu café preto, né? Que é pra poder ter força, né? Pra a alma voltar pro corpo, né, gente? Então, um café bem quentinho pra ter a alma voltar pro corpo. E pra começar, eu tava perdido. Por onde é que eu iria começar a arrumar tanta bagunça? Aí eu resolvi, gente, que eu vou começar aí pelo meu quarto, né? Porque diz, né, que quando o quarto, a cama tá arrumada, gente. Diz que a gente tem mais força, né, pra continuar fazendo as outras coisas, minha gente. Parece que é mesmo, parece que tá uma leveza na casa quando a cama tá arrumada. Porque parece que quando a cama tá desarrumada, parece que a preguiça do corpo ficou toda na cama. E a gente não tem força pra reagir, pra fazer as outras coisas da casa, não, minha gente. Aí hoje eu resolvi começar por aí mesmo, né? Arrumando meu quarto, já arrumei minha cama, dobrei o lençol e guardei. Daí fui barrendo, né, o chão pra tirar a areia, né, gente? Porque aqui agora tá chovendo. Haja areia dentro de casa, minha gente. Quando é no inverno, no verão de sol quente, é a poeira. E no inverno é a areia que a gente traz nos pés. E daí queimou no interior, na roça, é assim mesmo, né, minha gente? Que vocês devem entender. Mas é isso. Aí já vim aí pra ir pra parar de serviço, minha gente. Vim enxaguando essa roupa que eu tinha deixado de molho ontem por causa da chuva, minha gente. Aí hoje eu resolvi enxaguar, tô sempre tá no varal. Só que o tempo já tá pra chuva de novo. Com certeza vai chover. E daí já vem colocando aí nesse varal, né, a roupa mesmo assim. Porque senão ela ia apodrecer dentro daquele tanquinho, minha gente. Aí ia ficar pior, né? Por mais que não seco, mas a gente pelo menos fez a parte da gente puto aí no varal, né? Fica com a consciência tranquila. Na verdade também já veio aí um lençol de cama, minha gente. Já tava quase tudo surto, porque eu tenho bem pouquinho lençol de cama, gente. Então, sujou um ou dois, já fica lá ali no perrengue, né? Já fica sem, quase sem lençol de cama pra ficar na cama, minha gente. Mas é isso, minha vida do pobre não tem tipo de paz. Aí deu uma pausa, né? Porque tive que fazer o mingau da menina pequena, gente. Porque quem é mãe, né? Além de dor de casa e mãe é assim. Tem que entre uma coisa e outra que faz, tem que dar uma pausa pra poder dar atenção às coisas dos meninos, né, gente? De misericórdia, além de cuidar da casa e coisas dos meninos. E é perrengue por cima de perrengue, luta por cima de luta, gente. Aí a gente tem que se animar, né? Tem que tá ligado no 220, minha filha. Por mais que você tenha sem força e peça força a Deus, porque... Porque se não for assim ligado no 220, você não dá conta de fazer as coisas, não. E hoje, né, já vi um monte de coisa. E aí tem um monte de coisa pra fazer. Gente, e essa roupa aí no varal? Eu coloquei aí um varal aí na sala, né, gente? Porque a roupa das meninas que eu lavei não secou. Por quê? Por causa da chuva, né? Aí eu fiz aí, improvisei aí um varal na minha sala mesmo, gente. Ou um jeito, não tinha outro lugar pra botar. Aí eu improvisei, coloquei aí a roupa dela. Pensa que secou, secou ainda não, gente. Coloquei ontem, né? E daí tá aí ainda, ainda tão molhada. Essas roupas aí já vinha gente nesse sofá também, gente. Porque é o lugar que não fica para arrumar nesse sofá. Eu boto esses panos aí umas 20, umas mil vezes num dia, na verdade. Boto aí umas mil vezes e as meninas tiram, fica pulando e tal. Daqui a pouco tá no chão. Tenho que juntar pra tá de novo. E daí eu resolvi também varrer embaixo desse sofá, minha gente. Porque eu sempre esqueço de varrer embaixo do sofá. Mas não pode, né, gente? Porque aí também acumula bastante sujeira. E parece, né, que se você não limpar embaixo das coisas, a casa não fica limpa, gente. O peso da sujeira continua num ambiente. É incrível como isso acontece. Aí eu já fui varrendo nesse chão. Porque esse chão também tava todo cheio de sujeira, de areia, de tudo. E de tralha que essas meninas jogam no chão, né? Porque eu nunca vi de onde é que elas arrumam toda tralha pra jogar nesse chão dessa sala, minha gente. Mas daí eu fui varrendo. Aí também aquela louça que tá em cima da mesa. É louça que tinha lavado ontem, gente. E mesmo assim, um monte de louça ainda que já tem na pia de novo pra lavar. E essa louça aí tá escurria, tem que guardar. Só que eu não tive tempo de guardar ainda, gente. E daí eu fui limpando aí a mesa, né? Porque também tava suja. Essa mesa é outro lugar que não, o paralimpo. É incrível como é que isso acontece. Que a gente se limpa, limpa a mesa e a mesa não para limpo, gente. Não sei por que isso acontece. E daí, né, agora eu vim limpando a imagem aí embaixo da mesa. Aí a Rebeca acordou, já tomou mingau. E agora tá aí no meu pé, né? Querendo ficar aqui no meu pé. Aí ela foi lá pro quarto, né? Com a Melissa, que a Melissa agora tá ajudando em casa. Ajudando online, né, gente? E daí, entre um intervalo e outro, ela me ajuda alguma coisa assim. Com as meninas ou com alguma coisa em casa. Daí já fui jogando ali o lixo pro corredor. E já... Gente, olha o que é que aconteceu. Falei pra vocês que eu te vejo. Olha aí, ó. Minha roupa aí que eu acabei de colocar no pará. Agora a chuva tá caindo, né? E a chocolate tomando banho de chuva, minha gente. Isso aí que a gente faz, né? No inverso, pra poder dar conta, né? De roupa seca, gente. É difícil, viu? É muito difícil. Mas tá lá, só tô tomando banho. Aí eu deixei a roupa pra lá, né? Já tá chovendo mesmo, tinha mais o que fazer. Aí eu já vim, né? Limpando, passando um pano nessa sala. Porque não adianta passar só a vassoura, né? Tem que passar o pano também. Por quê? Porque as crianças ficam só aí derrubando coisa aí no chão, né? Aí gruda coisa aí no jairão. Ela ia enfregando pra ver se largava os grudes aí. Gente, eu não joguei uma água hoje. Por quê? Porque tá chuvoso, assim, daquele jeito. Aí eu preferi não jogar água. Porque daí ficava mais difícil de secar. Aí agora já vim aqui pra cozinha. Vou dar um jeito nesse fogão. Porque esse fogão não para limpo, gente. Não para limpo. Aparentemente aí ele tá limpo. Mas não tá limpo não, gente. Tá cheio de gordura, de recepinho, de óleo, de fritura. Que a gente, que o pessoal frita aí. Eu, todo mundo, né? Nossa, eu, todo mundo frito, frito. Então eu vou fritar isso, fritar aquilo. E daí, gente, fica só aquela gordura. E eu não gosto de fogão impregnado de gordura, não, gente. Ai, dá um nervoso. Quando eu olho pro meu fogão. E ele tá todo impregnado de gordura. É muito ruim. Pra mim, dá uma coisa. Fica pesado pra cozinha no fogão suja assim. Aí já ensabou bem sabadinho. Até a gente com a esponja aí mesmo. Já vim passando um pano no um. Pra tirar toda a espuma. E, minha gente... Já botei também as tampas pra me lavar. E agora, meu pô. Já não passa demais. Já botei as tampas aí, né? E já prontinho. O fogão tá limpinho. E agora vamos pra essa pia, gente. Eu acho a pior parte, né? É lavar a louça, gente. Sinceramente. Qual é a pior parte que vocês acham, hein? Pra mim, a pior parte é lavar a louça e guardar a louça. Sinceramente, eu não gosto, gente. Ai, eu deixei assim mais pra depois, né? Porque eu comecei lá pelo meu quarto. Já arrumei a sala. E deixei mais pra depois, né? Minha gente. Então, mas bora, né? Tem que enfrentar essa louça. Porque outra coisa que não falta na pia é a estrelinha brilhante. Gente, misericórdia. Vocês viram aquele monte de louça que eu lavei ontem de noite. E já hoje esse montão aí de louça de novo, de novo. A nossa rotina é essa, né? Pidadão de casa. Lava, lava a louça e nunca dá conta de louça. Lava limpo, né? Minha gente. Não tem uma colher limpa nessa casa. Às vezes aí, procurar uma colher pra você beber um remédio. Você não acha. Tá tudo aí sujo nessa pia. Eita, meu Deus do céu. Você... É uma guerra que você luta, luta, luta e nunca vence. É a guerra de você contra a louça, gente. Porque é demais. É a estrelinha que brilha sem parar em cima da pia aqui de casa. Pelo menos aqui é assim. Não sei se na casa todo mundo é assim também, gente. Eu não aguento mais lavar a louça. A mão já tá toda engiada. Então, lavar a louça e não falta a louça suja pra lavar. Mas bora lá, né? Tem que enfrentar. Não tem pra onde correr. A gente tem que lavar mesmo, né, minha gente? E é isso. Bora que bora, né? Não adianta reclamar. Não adianta... Não adianta falar. Porque não vai mudar, né, gente? Não vai mudar, não. É a gente que tem que enfrentar. E pronto, acabou. Essa é a nossa rotina, né, minha gente? Tem que todo dia... Todo dia é faxina. Todo dia é limpeza. Todo dia é arrumação. E quem mandou, né? Escolher esse dono de casa, né? Quem quis escolher a sua vida é porque quis. Então, gente, na verdade, a gente não escolhe, né? Na verdade, parece que é a vida que escolhe quem vai ser dona de casa, né? Porque não é pra qualquer um, não, gente. Não é a gente que escolhe. Ah, eu quero ser dona de casa. Ninguém nasce, assim, com aquela vontade. Ah, eu quero ser dona de casa quando eu crescer. Já vi alguém falar isso? Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém falar isso. Na escola que a gente estudava, a gente diz que uma queria ser médica, outra queria ser advogada, outra queria ser dentista, outra queria ser outras coisas, gente. Professor. Mas eu nunca vi ninguém, assim, dizendo, ah, quando eu crescer, eu quero ser dona de casa. Aí a vida vai lá, né? Dá uma senha pra gente e tá aí. Você vai ser dona de casa. Aí vem aquela surpresa inesperada, né? Ser dona de casa, cuidar, barrer, passar, cozinhar, fazer mil e uma coisa. E nunca, 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 nunca tem fim, gente. É um serviço que nunca tem fim, né? Como todo mundo já sabe aqui. E daí, minha gente, mas é um serviço também, se você não fazer, meu povo, aí é valorizado quando você não faz. Porque quando você tá fazendo, quando você tá limpando, quando você tá cozinhando, as pessoas vêem tudo limpinho, tudo organizado, ninguém enxerga o teu serviço. Mas fica um dia sem barrer a casa, fica um dia sem lavar a louça, fica um dia sem limpar o fogão, pra você ver como todo mundo enxerga, né? Que as coisas não foram feitas. Aí vão ver o valor da dona de casa, né? E parece que aí a gente, gente, que mora aqui na roça, parece que os trabalhos têm, é mais trabalho, não sei. Porque é que é isso, não. Tem que é que acontece, não. Mas é assim mesmo, né? E tu, mulher, que tá me assistindo aí do outro lado, já se animou aí pra ir fazer as tuas coisas, minha irmã? É, mulher. Vou falar assim, tu muito te dizer, te informar, mas não tem outra pessoa que vai me fazer por tu, não. É tu mesmo. Então já se anima aí, né? Deixa o vídeo acabar, pelo amor de Deus, não pula o meu vídeo. Deixa o vídeo acabar. Deixa a minha curtida aí no vídeo. E daí depois, quando terminar, aí tu se inspirou bastante, né? Se motivou nesse vídeo, que eu tenho certeza, gente, porque, né? Se tu não se motivar nesse vídeo aqui, eu não sei, não tem mais jeito pra tua vida, gente. Porque tanta coisa que eu já fiz nesse vídeo, não deu pra te se motivar ainda. Mulher, toma vergonha na cara. Aí tu se motiva aí, já vai fazer as tuas coisas, já tudo arrumadinho, tudo limpinho, minha gente. E é isso, né? Bora, bora, bora que a duvida da dona de casa é essa mesmo. E daí agora eu vim limpar essa bancada, gente, porque essa bancada é outro lugar, outro lugar que eu arrumei, gente. Outro trabalho pra minha vida, porque é mais um trabalho, né? O trabalho da dona de casa não diminui, só aumenta, né? Cada coisinha que você arruma é mais um trabalho que você arruma. E quando você fica inventando de arrumar isso, arrumar aquilo, querem arrumar mais trabalho pra tua vida, gente. É incrível. Não dá pra entender a cabeça da dona de casa. Eu acho que toda dona de casa, assim, falta um neurônio a mais na cabeça, falta um miolo a mais. A bora é faltar, porque eu não dá pra entender a cabeça da dona de casa. Eu fico reclamando que tem muito trabalho, que o trabalho não para, não falta o trabalho pra fazer. Aí ela vai lá e arruma a estralha pra ela arrumar. Não, não dá. Não dá pra entender o que é que passa a cabeça da dona de casa, não. Aí daí, gente, também agora que eu já aproveitei, né? Que a cozinha tava daquele modelo bem porquinha, né? Bem sujinha. Aí eu tive que jogar aí um detergente nesse chão e enfregar com a vassoura. Na cozinha não teve jeito, gente. Tive que enfregar com a vassoura mesmo, porque o grude aqui tava demais. E daí, passei o detergente, já tô enfregando aí, né? E depois disso eu vou passar só, puxar com a cozinha, passar só um paninho e pronto. Vai ficar, ó, uma cozinha plim, limpíssima, maravilhosa. E é só isso. Não precisa jogar 10 mil baldes d'água pra poder limpar a cozinha, não, gente. Aprende, mulher. A gente tem que ser mulher e sábia. A gente tem que remir o nosso tempo, porque senão o dia passa e a gente não termina de fazer nossas coisas, minha gente. Porque, sinceramente, não dá pra ficar alisando a mesma coisa no canto só e as outras coisas. Quem que vai fazer, gente? Então é isso, gente. Então é isso. A gente tem que ser sábia, rápida, porque tem muito, muito, muito troço pra fazer dentro de casa, gente. O que não falta é troço pra fazer dentro de casa. Se tu faz mil coisas, tu acha que terminou ainda, não terminou ainda, hein? Não tem coisa pra fazer. E aí, gente, eu mostro pra vocês aqui, graças a Deus, eu terminei aqui a faxina, gente. A sala da cozinha, a sala computada toda limpíssima. Aí as bancadas também não tem mais nenhuma traga em cima. O meu quarto organizadíssimo. E agora, gente, a minha comida já tá feita. Ó, fiz aí um arroz, fiz aí um cremezinho de galinha. Uma farofinha, gente. Um macarrão, ó. Um macarrão. O almoço hoje tá completo. Deixe ela, que hoje ela é dona de casa prendada. Olha a farofinha de ovo. Hum, que delícia, meu povo. Um almoço assim, bem delicioso, né? Porque hoje tá fazendo frio, tá chovendo. Então, um almoço bem quentinho. Aí já eu tô mostrando pra vocês o meu prato, ó, gente. Como ficou bonito o meu prato, ó, meu povo. Ai, agora vamos, né, matar a fome. Porque nós merece, né? Comer igual um predeiro. Porque nós trabalhamos também igual um predeiro, minha gente. O trabalho de casa é um trabalho duro, duro. E cansado de casa é muita energia. Então, bora. Então, mulher. Gostou do vídeo? Se gostou, já deixa aquele like. Compartilha, comenta o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo. Fui. Tchau.